Bom, pessoal, depois desse primeiro contato com a teoria dos conceitos iniciais de auditoria, vamos responder algumas questões aí, para a gente ver como isso pode ser cobrado da gente? Te garanto que quando a gente responde questões, a matéria vai clareando. Então, vamos lá, vamos responder juntos aí, vamos ler a questão, e aí, como a matéria, a aula está gravada, sugiro que você leia comigo, pausa, responda, para depois despausar e entender o gabarito que eu vou te passar. Então, não se engane, faça primeiro para depois você conferir a sua resposta com a minha. Vamos lá, primeira. A auditoria é um processo sistemático em que o auditor procura avaliar se as evidências encontradas produzem informação convergente com os critérios pré-estabelecidos, e se essas evidências são competentes e suficientes para lhe fundamentar sua opinião. Pois bem, gente, lembra que nós falamos que a auditoria é uma atividade estruturada, sistematizada? O auditor ou a equipe de auditoria não faz o que dá na telha. Segue as normas que já estão pré-definidas. Então, é um processo sistemático. Procura avaliar se as evidências encontradas produzem informação convergente com critérios pré-estabelecidos. Convergente, né, que vão para o mesmo sentido. Tá certinho também. Falamos lá, se uma entidade adquire 100 computadores, e aí o auditor vai verificar se esses computadores estão no local, esse confronto entre informações, o teórico, 100 computadores, e o real, eles devem produzir informações que convergem aí para esses critérios pré-estabelecidos. Beleza, certinho. E se essas evidências são competentes e suficientes para lhe permitir fundamentar a sua opinião. Evidências aí a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas aquilo que o auditor constatou é competente, é suficiente para fundamentar a sua opinião? Porque nós falamos que a auditoria tem como objetivo final a emissão da opinião do auditor. Não adianta nada o auditor trabalhar e depois guardar a informação para ele. Ele tem que expor a sua opinião. Então, primeira questãozinha aí, maravilhosa. Certíssimo. Então, sendo assim, vamos para a segunda. Dois. O objetivo da auditoria é aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis por parte dos usuários. Seguindo. Isso é alcançado mediante a expressão de uma opinião pelo auditor sobre se as demonstrações contábeis foram elaboradas em todos os aspectos relevantes em conformidade com a estrutura de relatório financeiro aplicável. Nesse primeiro momento, você lê essa afirmativa aí, você pensa, meu Deus do céu. O que que é uma... O que que são aspectos relevantes? Conformidade com a estrutura de relatório financeiro aplicável. Calma. Estamos na primeira aula ainda. Tudo isso será entendido por você. Mas vamos ali para as palavras-chave. O objetivo da auditoria é aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis por parte dos usuários mesmo. Já debatemos isso. Alguém tem que falar que está certo ou está errado. Então, está certo. Isso é alcançado mediante a expressão de opinião pelo auditor. O auditor não guarda a informação para ele. Ele expõe a opinião dele. E quando ele expõe a opinião dele, falando se está tudo certo ou se está errado, gera-se um aumento na confiança das demonstrações contábeis. Só aí já dava para saber que está certo. E aí eu vou te pedir para ter paciência. Mais para frente a gente vai entender o que são esses aspectos relevantes, conformidade com a estrutura de relatório financeiro aplicável. Segura aí. Segura que a gente vai estudar isso um pouquinho mais para frente. Mas não vamos encher nossa cabeça com isso agora não, porque não é o momento. Confia em mim e a gente vai estudar mais para frente. A auditoria compreende exames, análises, avaliações, levantamentos e comprovações metodologicamente estruturados para avaliação da integridade, adequação, eficácia, eficiência e economicidade dos processos. Maravilha, né? Não tem nada nessa afirmativa que desabone o que a gente estudou na teoria. A auditoria de fato. São análises, avaliações, tudo estruturadinho. Ninguém inventa nada. Não inventa roda. Para avaliação da integridade, adequação, eficácia, eficiência, economicidade. Está tudo certo. Se aquilo que foi feito, foi feito da melhor maneira possível, da maneira mais econômica. Chegou-se a um resultado esperado. Três, certinha também. Quatro, a função princípua, importante, mais importante, da auditoria é a detecção de fraudes com base nos registros contábeis e na documentação existente na entidade. Hum, errado, hein? Errado. Vimos ali a questão da evolução da auditoria. Vimos que, inicialmente, a auditoria se prestava a fazer um confronto, uma conferência. Depois, numa segunda onda, identificação de fraudes, irregularidades. E numa terceira onda, que é a atual. E no silêncio do examinador, ele quer saber a atual. Em qual onda nós estamos, né? Então, agora, na onda atual, a gente lida com análise e gerenciamento de riscos por meio de controles internos. A quatro, então, está errada. A função princípua da auditoria não é detectar fraudes. Um dia foi. Lá, antigamente. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a função princípua da auditoria é verificar as demonstrações contábeis, verificar se os controles existentes de uma entidade são suficientes para garantir que os objetivos, as informações são corretas. Então, quatro erradinhas aí. Ah, professor, mas e se ele tivesse falado para a gente assim, vamos reformular quatro. Pensando que poderia acontecer na prova, né? De acordo com a evolução da auditoria ao longo do tempo, entende-se que a auditoria já teve como função princípua a detecção de fraudes. Se ele tivesse contextualizado do jeito que eu fiz, aí estaria correto. Mas no silêncio do examinador, ele quer saber como é hoje, né? E hoje, a função princípua mais importante da auditoria não é detectar fraudes. Tá? Cinco. Aperfeiçoar a accountability e a transparência, promovendo melhorias contínuas e permanente, confiança no uso apropriado de recursos e bens públicos e no desempenho da administração pública, é caracterizado como um dos objetivos das auditorias do setor público. E aí, ó, accountability, transparência, melhorias contínuas, permanente, confiança no uso apropriado de recursos, desempenho da administração. Por que auditar o setor público? Falamos disso, né? Sobre isso na teoria. O setor público é auditado porque o dinheiro não é do governante. O dinheiro é público, é uma coisa pública. A gente tem que verificar se aquilo que foi feito pelo setor público está em linha com a sua obrigatoriedade, com os itens que são obrigatórios. O valor determinado para a saúde foi destinado, educação, tinha que comprar livro para o pessoal do ensino primário ali. Adquiriram os livros, foram os livros adequados. Essa informação é disponibilizada para o grande público, né? Para o setor, para a sociedade como um todo. Essa cinco aí, maravilhosa. Ela diz para a gente tudo aquilo que motiva a aplicação da auditoria no setor público. É aperfeiçoar mesmo, é gerar accountability, né? Prestação de contas, transparência, promover melhorias contínuas, uma permanente confiança no uso apropriado de recursos e bens públicos, desempenho da administração pública. É para isso que a gente audita o setor público. Então, cinco, maravilhosa aí. Seguindo, próxima questão. A auditoria que inicialmente era voltada para a prevenção de riscos, interpretação e orientação das operações, hoje se ocupa da tecnologia de revisão dos registros contábeis. Vamos lá. A auditoria que inicialmente era voltada para a prevenção de riscos, interpretação e orientação das operações, hoje se ocupa da tecnologia de revisão dos registros contábeis. Errada, hein? Errada. Na verdade, ele inverteu as coisas aí, né? Inicialmente, a auditoria se ocupava da tecnologia, da revisão dos registros contábeis, fazia confronto das informações dos registros contábeis. Hoje em dia, ela é voltada para essa prevenção de riscos, gerenciamento de riscos com o uso de controles internos. Está vendo como a questão inverteu as coisas? Então, errada. Errada. Cuidado com essa questão da evolução, hein? Outra. De acordo com o que estabelece a Constituição Federal de 1988, é correto afirmar que o controle externo da administração pública federal é exercido. Controle externo, nós vimos que existem alguns controles. Controle administrativo, que é a autotutela, cada poder se controla. O controle legislativo, o controle judicial, o controle social. Então, ele perguntou para a gente quem exerce o controle externo aí da administração pública federal. E só pode ser letra D de dado. Pelo Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas da União. O controle externo é exercido pelo poder legislativo. O poder legislativo, ele não executa, por exemplo, políticas públicas da área da saúde, por exemplo. Mas ele tem o poder, ele tem o dever de fiscalizar essas atividades, essas ações do Ministério da Saúde. Porque esse é um papel dele, o poder legislativo, os legisladores, além de criarem leis, eles exercem o controle externo, com o auxílio do Tribunal de Contas, da União, de coréba pura do que a gente viu lá na teoria. Beleza? É isso, hein? Sete questõezinhas aí para a gente ver como isso pode ser cobrado da gente lá na hora da prova. Eu te garanto que, respondendo questões, as coisas vão ficando mais claras. Mas tem que responder questões. Não se engane daqui para frente. Leia a questão comigo. Coloca lá, certo ou errado, por tal e tal motivo. Aí despausa e me ouve dando a explicação. E aí compara lá se está certo, se está errado, se a sua linha de pensamento te levou para a resposta correta ou não. E dê tempo ao tempo também, gente. Não adianta querer abraçar o mundo agora. E já quero saber tudo de auditoria governamental na primeira aula. Calma, calma. A gente vai construir conhecimentos. Segura a minha mão aqui e vamos junto, tá? Te garanto que você vai gabaritar esse negócio aí. Faz sua parte também, estuda. E é isso. A gente se encontra no próximo tópico, dando continuidade em auditoria governamental. Até já. Olá, você acaba de assistir a uma aula, uma parte das muitas aulas, que nós temos aqui no Vencendo Concursos, para o curso Gabaritando Auxiliar Técnico de Controle Externo Suporte Administrativo. E se você assistiu a aula até agora, fica comigo mais um pouco, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós do Vencendo Concursos montamos o curso online preparatório completo para você ser aprovado no concurso do Tribunal de Contas do município de São Paulo. E eu quero aproveitar esse vídeo para informar para você quais são as vantagens do nosso curso preparatório. Então, acompanha aí comigo e visualiza as informações relacionadas. Vamos ver. Bom, primeiro, vantagens do curso preparatório. Acesso imediato. Então, no momento que você adquirir o curso preparatório, você vai receber no seu e-mail os dados de acesso e já vai começar a navegar com a gente imediatamente. Você recebe login e senha para navegar na plataforma, ok? Além disso, você também terá acesso ilimitado. Significa dizer que poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser. Não ter limitação de visualizações. Você vai ter no curso também teoria e questões comentadas. centenas de questões comentadas à sua disposição para que realmente você consiga entender como que o tema cai em prova de concurso, tá? Então, língua portuguesa, raciocínio lógico, as matérias de conhecimentos específicos, tudo realmente que você precisa para ser aprovado nesse concurso. Você também terá material em PDF para complementar os seus estudos. E nós estamos com um valor super especial de lançamento. Eu não sei até quando a gente vai conseguir segurar esse valor. Olha só, gente. Valor de lançamento de R$ 497,00 por apenas R$ 297,00 ou 12 vezes de R$ 29,65. Vamos ser bem sinceros, né? Você não compra nenhuma pizza com esse valor. Então, você pode adquirir o curso preparatório e, obviamente, se preparar de maneira eficiente para esse concurso. Lembrando que a prova é dia 5 de fevereiro de 2023. Além disso, além das vantagens do curso, do valor de lançamento, você fazendo o curso agora, você vai ganhar três grandes bônus. Olha só, dá uma olhada nesses bônus. Eles são sensacionais. Primeiro, caderno de questões. Caderno de questões são separadas por matérias e por temas. São milhares e milhares e milhares de questões gabaritadas para você treinar. Ou seja, além das questões comentadas pelos professores em vídeo, você também terá questões gabaritadas para treinar, treinar e treinar. Porque a gente, assim, tem certeza absoluta que você vai conseguir a sua aprovação. Então, redações, olha só, esse concurso exige do candidato, redação. Você vai ter direito a duas redações corrigidas. Uma vai acontecer em final de dezembro e outra no final de janeiro. Ok? E você vai ter direito também a um simulado. Bacana, né? Esse simulado é justamente para quê? Para verificar como que está o seu rendimento, fazer um processo de avaliação de desempenho. Beleza? Como que você vai fazer para adquirir o curso preparatório? Olha só, abaixo do vídeo, na barra de descrição, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá você vai encontrar todas as informações necessárias. Vai ter um botãozinho lá amarelo no meio. Você vai clicar e vai fazer a sua matrícula no curso preparatório. Tudo bem? Caso você tenha alguma dúvida, é só chamar a gente na central de atendimento. Lá na página do curso tem um chat online. Fica 24 horas aí ao vivo alguém para te atender, para sanar suas dúvidas. Então é só você chamar lá que um dos nossos consultores vai te atender e vai sanar todas as suas dúvidas. Tá bom? Ou você pode também chamar na central de atendimento WhatsApp. WhatsApp 11-94783-8693 ou 97465-6052. Tá certo? Beleza? Então chama a gente. Fazemos aí todo o atendimento necessário. Vamos sanar suas dúvidas para que você inicie os seus estudos o quanto antes. Se você gostou muito dessa aula que você assistiu, então, meu amigo, não perca tempo. Venha estudar aqui no Vencendo Concursos, porque aqui você vence. Tá bom? Então clica no link abaixo, já faz a sua matrícula e inicie os seus estudos. Um grande abraço. A gente se vê dentro da plataforma, hein? Clica agora. Vai lá. Tchau. 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 Tchau.